Olá pessoal, eu sou o Vilipe FM, estádio da C Repórter, estamos aqui na LK, material para construção, na manhã de sábado, onde a LK comemora hoje, 36 anos de existência aqui no município, ele está participando conosco, trazendo aí a interatividade, toda a equipe da LK, materiais para construção, essa dinâmica de hoje, olha pessoal aqui, todo mundo já festejando, saindo na foto, e a participação também, com essa daqui, com a equipe da LK, falando um pouquinho sobre esses 36 anos, e a importância desse momento, Bom dia, bom dia, é uma maravilha, né, é a gente participar, tem muitos anos da LK, e está participando dessa festa maravilhosa, né, juntamente com o pessoal, com nossos amigos, colegas, e amigos, é satisfatório para nós todos, está comemorando essa data especial. Ela só que gosta, é a dona Carmelinha, gosta desse movimento, festejar, é com elas aqui, né? É com elas, ela gosta, elas ficam felizes em poder estar proporcionando esse momento para os funcionários dela, para os clientes, isso é que importa, é você fazer o bem, sem olhar a quem. Eita, vamos daqui, vamos ver, a dona Carmelinha está aí, né? Oi? A dona Carmelinha está aí, né? Ah, está aí, está lá dentro, está atendendo ali, está recebendo os pessoal, está ali, está ali, agradando a todos. Eita, vamos lá, vamos ver ela, viu, a dona Carmelinha está aqui, né, e ver aqui, né, dona Carmelinha está aqui, né, atendendo a clientela, e vai participar conosco também aí, né, falando um pouco desses 36 anos aí da LK aqui em nosso município, olha, está ali, né, olha lá, vamos ver aqui atrás da imagem de fundo, né, já está todo mundo ali, né, todo mundo ali já, né, de plantão. E vamos trazer a participação aqui, né, olha, primeiro vai falar da dona Carmelinha, depois você fala aqui, viu, trazer a participação de dona Carmelinha no dia de hoje, falando um pouquinho dessa experiência. 36 anos aí, né, da LK, uma história do município de São Filipe, né, uma das lojas aí, pioneira aqui no município, mas da importância, né, eu falava aí com uma das componentes aqui da LK, uma das equipes, né, falando da LK, falando da alegria, né, fazer parte dessa equipe, e assim, a forma como você atrapalha todo mundo, essa forma alegre e festiva, na verdade, né. Bom dia, dona Carmelinha. Bom dia, JC, bom dia a todos os clientes de JCFM, né, e bom dia a todos os clientes da LK nesses 36 anos de parceria. Para mim é um momento de gratidão a Deus e a todos vocês por participarem, por comprarem no meu comércio. É muita gratidão a meus funcionários por estarem presentes comigo nesse instante, novos funcionários e velhos. Para mim é muita gratidão a Deus, pela família que eu tenho aqui em São Filipe, né, que Deus foi muito bom para mim, porque eu iniciei a LK com esses anos todos, com parceria com meu esposo. Infelizmente, Deus levou ele, levei um período só, depois Deus me deu outra pessoa que é com quem eu convivo até hoje, e meus filhos que têm sido meu braço direito, que têm me dado a mão, tem Gil, que está em Portugal, que é meu filho adotivo, e tem minha filha que hoje mora em Laura de Freitas, mas sempre colada comigo, e é linha no dia a dia comigo na loja. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, e tem Vando também, que hoje é uma parceria muito grande comigo, me ajuda bastante. Então, eu sou muito grata a Deus por ele ter feito isso comigo, apesar dos sofrimentos que a gente tem passado, como eu perdi meu filho, que foi Milton, meu filho de criação, e era o motorista da empresa, com quem eu tinha muito carinho, esse Deus levou. Mas é assim mesmo, a vida tem dessas coisas, e a gente tem que, infelizmente, aceitar o que Deus promete para nós passar, né, a gente vai fazer o quê? Então, infelizmente, a vida é assim. Mas, é como eu sempre falo, é momento de gratidão a Deus, por tudo. E é um prazer, viu? É emocionante para mim. E hoje a gente está oferecendo aqui uns sorteios, tem brinde surpresa, e eu peço a presença de todos que queiram participar. Isso vai ser até meio-dia, mais ou menos, viu, gente? Quem quiser comparecer, estamos às ordens. É muito prazer e gratidão a vocês e a Deus, por tudo. JC, meu cliente especial e amigo. A Ana Carla está vendo aqui toda a história, né, ela é construída de alegria, também de tristeza. O que você vai destacar nesse momento, né, o que mais marcou, né, em toda a sua trajetória, esses 36 anos da LK, que você vai poder receber pra gente aqui? Mas é, pra mim, é gratificante tudo, né, porque desde o início até hoje eu permaneço aqui, constante. Com a minha felicidade, com o meu prazer de atender a todos, com aquele sorriso no rosto, como sempre. E só tenho a agradecer. E o que deixa, assim, mais marcante é a atenção que, graças a Deus, o povo tem me dado em São Felipe. E é uma história longa. Depois, futuramente, vocês vão ouvir a minha história em São Felipe. Aguardem, em breve, vem aí. Eita, a gente vai conhecer um pouco da história aí, né, de Dona Carla, em breve, como ela está falando aqui, né. São muitos anos em São Felipe e quando a senhora está dando a LK, já são 36 anos aí, né, de história aqui no nosso município. E merecem o destaque possível. Parabéns pra Dona Carla, por essa luta, né. E ser perseverante, né, e manter firme aí, né, esse propósito. E realmente aí, né, que é manter a LK sempre viva. Viu, Dona Carla? Parabéns pra senhora. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Zé. Obrigada a todos por participarem desse evento, esse momento de alegria. Pronto. Vamos aqui chegar também, outros participantes. Cadê a linha? A linha deu uma saídinha aqui, vamos aqui, né. Temos outros participantes. Olha aqui, vamos aqui chegar aqui com o Rosa. Ei, não fugiu não, vamos aqui trazer a participação dela também, né. Ela lançou uma alegria, né. Vem todo mundo muito feliz, 36 anos, é uma história realmente maravilhosa. Que é a primeira semana que você tem comemorada, né. Bom dia, Rosa. Bom dia, JC, bom dia a todos. Realmente, hoje é um dia de festa na LK. 36 anos, não são 36 dias, não é mesmo? E com essa família aqui maravilhosa, bom atendimento. Já fiz parte por pouco tempo, mas levei uns seis meses contribuindo aqui com a LK. E convido a todos, né. Chega aqui que estamos em festa, tendo Rick Santos, Gomes e Bebes. Estão todos convidados. Com certeza. Valeu, Rosa. Obrigada. Obrigada, JC. Olha, tem gente se escondendo ali, ó. Tem alguém que já fugiu lá no fundo, lá. Vamos mostrar. Não adianta se esconder, a gente tá mostrando todo mundo aí, viu. Cadê a Elinha? Vamos chegar aqui também na participação de Elinha. Naito, um dia você também tá aqui, né, participando nesse momento. E vai falar um pouquinho com a gente, né, sobre essa parceria que a gente sempre tá aqui, né. Junto com a LK, né. 36 anos, realmente é uma história. E merece o destaque possível, né, Naito? Bom dia. Bom dia, JC, bom dia. É o seguinte, hoje, 36 anos da LK. É uma história, 36 anos. Levando qualidade pra os seus clientes, pra toda a região. Então, todo mundo convidado, ó. Vem pra cá pra LK. Tá rolando aqui o show de Rick Santos ao vivo. Tem aqui pra você degustar um licorzinho, um bolo. Daqui a pouquinho eu tenho os parabéns com um bolinho aqui pra gente bater os parabéns da LK. E você, cliente, você que fez essa história acontecer. 36 anos vendendo, levando qualidade pra você, pra toda a região. Então, LK Materiais para Construção, comemorando 36 anos de história. E o prêmio é pra você. Vamos sortear daqui a pouquinho, uns 5 brindes. Serão 5 clientes premiados aí com a promoção da LK. Vem pra LK, vem se divertir com a gente. Arrasta o pé pra cá, que tá divertido demais. Pronto, é, passa o senhor Nailton. Chega aqui na sequência. Estamos chegando aqui no nosso secretário de educação. Então, Cássio, também aqui participando em um momento. Prestidiando aí, 36 anos da LK. A importância que tem pra nosso município, né? É uma história que se constrói. E realmente é importante estar valorizando sempre, né, Cássio? Bom dia. É isso, JC. Hoje é uma data muito importante aqui pra o pessoal da LK, pra Dona Carmen, a linha. Eu não poderia deixar de passar aqui, né? Mesmo rapidinho, pra poder parabenizar elas. Desejar muito sucesso, né? E desejar muito sucesso, muita prosperidade no empreendimento delas. Realmente é uma casa que já tem um legado, tem um histórico aqui no nosso município. E acredito que elas, mesmo sendo empresárias, elas têm um legado no nosso município. Elas têm um histórico. Esse histórico, ele precisa ser sim, parabenizado e ser comemorado. E nossa amiga Elinha, também está aqui participando nesse momento. Vai falar, ela que é a propulsora e é a sucessora, né? Da LK, sei que ela tem 36 anos aí, em termos de pensamento, que ela imagina, né? Que está aqui pra frente aí. Pra que essa história, eu posso cada vez mais estar se solidificando e se consolidando aqui no nosso município, né? Bom dia, Elinha. Bom dia, Zé. Bom dia a todos que estão ligadinhos no seu canal. Zé, a palavra é gratidão. Acho que amanhã já falou isso. Que há 36 anos atrás, né? Eu ainda era pequenina. Amanhã já iniciava a loja com meu pai. E aí, ela seguiu a carreira dela na saúde e meu pai assumiu. Ele viveu 7 anos assumindo a LK. E aí, com o falecimento dele, né? Que Deus levou. Mãe assumiu a loja. E, consequentemente, é de mãe e pai para filhos, né? Minha irmã foi pra Salvador. Foi seguir a carreira dela. Meu irmão Gil está em Portugal trabalhando. E quem ficou pra assumir foi eu. E aí, eu tô muito feliz de estar aqui, junto com ela, junto com minha equipe, com essa equipe de hoje. Que pega mesmo, veste a camisa da empresa. Eu só tenho que agradecer a todos eles. Tanto aqui, os vendedores, como na parte financeira. Como os meninos do fundo, que ajudam no caminhão. Os meninos do gás. Então, eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que ele tem designado pra estar trabalhando junto com a gente. Que isso que faz uma empresa é equipe. Nós só somos os gestores. Eu falo direto a eles. Aqui, nem eu, nem a manhinha, nem ninguém da família somos donos. Os donos são todos nós que dependemos disso aqui. Então, a gente tem que sempre cultivar, sempre correr atrás. Pra que tudo dê certo. Para que o fruto que saia daqui, seja pra nossa sobrevivência. Então, é isso que eu falo com eles sempre. E dizer a todos os clientes. Obrigada pela preferência. O que precisar. Do que eu tiver de entendimento. Sobre a questão de construção. Que eu nasci e me criei aqui dentro. Tenho, graças a Deus, uma experiência. E a LK sempre estará de portas abertas pra todo mundo. Todo mundo. E sem distinção. O que a gente puder, estamos aqui pra servir. Ter um atendimento de qualidade, que é o essencial. E ainda mais, uma entrega que a gente ainda vai trabalhar pra ter uma entrega mais rápida ainda. A Ana Carmen, a gente já tem, né? Esse contato há algum tempo também de fala, né? E a gente sempre escuta, né? As pessoas falando da memória aí, né? Do seu pai, né? Do seu pai, né? Do seu pai Barbosa. Que tipo de memória? Lembra, você pode trazer em uma parte de partilha. Durante esses três anos, a participação dele nesse processo. Meu pai, pra mim, foi um exemplo de pessoa, de homem, de raça, de honestidade. E o legado que ele deixou, é como eu sempre falo. A gente não pode ter que esquecer. A gente tem que, tudo que for de bom, a gente tem que levar os ensinamentos para as outras pessoas. E mostrar o passado, o presente e o futuro que ainda tem por vir. E dizer a você também, Zé, que a nossa empresa, já passamos por... São 36 anos de muita experiência, de alegrias, de tristezas também, que já passamos por muitas tristezas. E eu quero dedicar esses 36 anos, não só à memória de meu pai, mas à memória de meu tio Milton, Milton José Barbosa. Que sempre esteve colado com a gente, mas infelizmente uma fatalidade do destino. Que a gente, é sem explicação, mas ele está sempre presente nas nossas mentes. Na mente de todos os colegas, colaboradores que conviveu com ele. E sentimos falta, mas é uma... Ele ensinou tanta coisa para a gente, que colocamos isso sempre em prática. A gente peça a Deus todo dia que dê um bom lugar a ele. E que ele esteja sempre mandando essa energia positiva, junto com meu pai. Aí a participação da Miguelinha, compartilhando um pouquinho da história aí, desses 36 anos da LK, microfone da Rádio Sem Disposição, o site também ali. Algo mais acrescentado, que eu sou mensagem aí para todos os seus clientes. E todo o corpo da LK, que realmente ajuda aí a manter e também ampliar sempre esse processo de construção aqui da LK durante esses 36 anos. Esperamos aí que a gente possa chegar muitos, muitos anos. E você também agora deu a sua passada de contribuição nesse processo. É isso. Eu quero agradecer a você sempre, a imprensa, a todos que fazem parte do marketing, da divulgação da nossa empresa. E dizer aos clientes que eu preciso de sugestões. Eu preciso que eles também dêem as opiniões, que a gente está aqui aberto para isso. Para cada dia a vez melhorar o nosso atendimento em tudo. Atendimento na venda, atendimento na entrega. Não tratar a pessoa, porque o ser humano, Zé, ele só precisa de um pouco de atenção. E isso foi o que eu aprendi, tanto com meu pai e com minha mãe. Espero que todos os clientes que venham aqui, que convivem com a gente, estejam satisfeitos. E dizer que, como eu já falei, estou à disposição. E sim, pedreiros, eletricistas, todos que englobam a vida na construção, a LK está aqui para sempre apoiar, para estar junto, para ser parceiro. É o que a LK deseja a todos. Muito obrigada e feliz aniversário para a LK, não é isso? Obrigada. Valeu, Elinha. Valeu. A participação de Elinha. E aqui, de fundo, vamos fechar aqui a matéria. Olha o bolo lá do fundo, todo mundo aí participando e gostando desse momento aqui, onde a LK hoje completa 36 anos de existência aqui no município de São Felipe, prestando esse serviço na área comercial para toda a população que nos acompanha sempre. Tá bom? A você que nos acompanha, dê o seu like, sempre partilhando nossos conteúdos, também nossos vídeos sociais. Os ouvintes da rádio, também muito obrigado pela participação de cada um de vocês, que ajuda, que colabora e que faz aqui a comunicação de fato acontecer. Sem a participação dos nossos ouvintes da rádio, também, nossos internautas que sempre nos prestigiam. Não é possível a gente fazer, realmente, chegar a todo esse nosso conteúdo, toda a nossa produção aí, a tantas pessoas que nos acompanham nos prestigiam. Então, só nos resta aí, retribuir essa gratidão e cada um de vocês tem aí, trazendo sua participação em todos os processos de construção nossa aqui, tá bom? Um abraço a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês.